Fala galera, eu sou o Chex Gamer, bom, hoje estou aqui depois de muito tempo aqui no Tab de novo, aqui pra gente fazer aqui algumas unidades, calma aí, mas ainda não estou mostrando pra vocês, isso, ok, a estrela agora, é a única coisa que existe no mundo, tá ligado, esse é o jogo mais bom da terra, quando ele estava pra lançar, eu estava doido, tudo bem, hoje a gente vai criar as unidades mais doidas do mundo, a gente vai criar mais ou menos, tipo, mais feios da terra, e apenas, os resultados, uma boa amambaralha, os resultados, linguagem? Português brasileiro, português brasileiro, galera, português, não, 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 não é possível, agora temos português 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 modo livre switch aqui não sabia controle aqui eu sou poder ao mesmo também bom agora vamos aqui ok não tem mais campanha legal não tem mais campanha nenhuma não tenho gostão de campanha porque eu baixei mas eu terminei tudo tá beleza então vamos aqui criar um eu bicho mais soldados ok vamos criar um soldado molenga 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 ossudo ok beleza bem melhor cacete mano que zoado bom galera eu tava querendo soldado aqui eu já queria que várias tropas eu fiz eu fiz algumas tropas adicionais vou mostrar pra vocês eu fiz o coronaco eu também fiz o cidadão e o pacman e o pacman e o pacman não é meu não mas mas tá bom vou colocar o tá o pacman da morte que 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 é isso mano galera galera eu quero ver eu quero ver agora o pacman vai te derrotar seu safado o pacman tá matando todo mundo o pacman tá doido o pacman tá matando o pacman tá matando todo mundo e aí o pacman tá matando todo mundo o pacman tá matando todo mundo mas eu posso não é dois adões pacadas mano, eu quero ver agora quero ver que boss ok, um boss fight impossível aqui também, né mano um boss fight impossível ok, vamos tirar alguns corongas vamos colocar um coronga o coronga é um boss fight total boss fight um boss fight quem mora primeiro galera tá, vou colocar um corona todos os coronavírus um corona muitos soldados versus o corona muitos soldados versus o corona ruins beleza eu quero um galera vamos lá então galera tive que comer uma pauzinha ali vamos colocar o pé de meio do mal pode demorar olha a vida do pacman mano o pacman tem muita vida ele é um boss fight brutal muito boss fight mano, um boss fight mais forte de todos beleza só o cidadão sem pacman sem pacman são uns bergs os zumbis vão assim todo mundo mataram mataram agora é esse cara aqui realmente por quê? é um zumbi pode vamos colocar esses trofas aqui que eu baixei que eu baixei que esses trofas aqui não mostrei ainda vamos ver vou colocar o fungo eita bicho que isso que isso que isso esse é o baú vamos testar o último logo né mano vamos testar o último quer dizer o último o que aconteceu mandar vou colocar de novo o que? o que? o que? o que? Então galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, se você gostou, deixa o seu like, se você gostou no canal, ativa o sininho e falou, não ativa o sininho